Fala galinha, o que você está falando gente? É o vídeo de gente, hoje tem, hoje gente, vou mostrar todos os aplicativos e jogos que eu uso, ok? Então vamos lá, primeiro é o Youtube, né, como muitas pessoas sabem, aqui é o Youtube, onde eu posto os vídeos, vejo vídeos de Youtubes, é, Youtube Studio, onde que eu vejo, é, muito, muitas coisas do meu canal, Youtube Go, esse aplicativo é o melhor aplicativo que eu baixei até agora, eu acho, eu acho, gente, esse aplicativo é só você baixar um vídeo, que você pode ver esse vídeo até sem internet, mano, é muito bom, eu já baixei alguns vidinhos, Mas não vou mostrar pra vocês, né, Mobizen, que essa é a câmera que eu tô usando, ó, KineMaster, é onde que eu edito, e esse aqui, que é o Ibis Paint X, é onde que eu faço meus desenhos, Eu baixei, eu acho, que foi antes de antes, é, foi antes de antes de, ó, que eu baixei, eu desenhei meu primeiro desenho, foi esse da Pig, ó, mano, aqui tá dizendo, Eu tava tentando desenho, eu tava tentando desenhar uma coisa por teste, mas deu errado, aí eu fui desenhar meu personagem, mas tudo dava errado, ó, uma hora pra fazer, só esse desenho, Esse aqui foi um desenho bem rapidinho, até foi eu que inventei esse desenho, ó, mas eu não sei porque tá tão bugado, porque em vez de, em vez de aparecer eu desenhando esse desenho, apareci eu desenhando da Pig, Tá meio bugado, esse é do sistema solar, eu desenhei, desenho do Miguel de teste, coelhinho fofo do Miguel, né, que eu coloquei o nome de coelhinho fofo, mas foi ele que desenhou, ainda em construção, kkk, porque esse ainda ele, é do Miguel, e o Miguel ainda tá desenhando, mas eu parei de dar o celular, meu parei de desenhar, Mas eu posso voltar, dar pra ele, e ele desenha, terminar o desenho dele, e esse aqui sou eu, e aí eu não tô terminando, ó, vamos lá, ó, como funciona esse aplicativo, é só desenhar, É, aqui eu vou colocar, deixa eu ver, eu tô pintando a minha cara, né, ou pintando não, tô pintando, né, mesmo, mas é, mas eu sou marronzinho, tá, gente, sou negro, então eu tô pintando aí o de marronzinho, Vai ficar legalzinho aqui, ó, e tá meio, sei lá, meio devagarinho, bugando, não sei porquê, não sei porquê, tá bugando, eu desenhando, tá, gente? E o Calma tá falando do portador, do evento Red Play 2, eu fui pro Pig Book 2, de novo? Não, eu fui levar pro Pig, então, o outro é do Pig, que ganha a coroa, não é só a coroa, e a roupa, gente, tá muito, Olha, aqui, ó, ó, tô terminando e tal, ó, não tô terminando todo assim, ó, ó, como tá ficando bonitinho, eu, gente, ó, eu de Natal, tá? Aqui, olha, que bonitinho, eu usei alguns esquemas do jogo pra eu desenhar, ok? Eu já volto. Gente, eu voltei, olha, eu tô desenhando bonitinho aqui, ó, eu acho que eu vou gostar, só, Gente, se vocês quiserem o vídeo só de eu pintando, terminando esse meu desenho aqui, comenta, tá? Então, esse foi o meu desenho, deixa eu salvar, que é só clicar aqui e clicar aqui, tá, gente? Pra salvar e tá salvinho, tô quase terminando ele e eu vou colocar ele na foto do meu canal, ok, gente? E agora, já mostrei todos os meus aplicativos, agora eu vou mostrar meus jogos, Roblox, como muitos sabem, Ixi, tem no Mini World, Mini World. Se você não entra nas minhas playlists, você não vai saber o que é o Mini World, esse é o Mini World Slide T. Eu não tô jogando muito Mini World Slide T, eu tô jogando mais Roblox, tá, gente? Mas os jogos são muito legais, vou mostrar aqui no meu canal, tô entrando aqui no YouTube. Mano, eu vou mostrar uma playlist aqui, calma. Gente, nem vem falando que essas coisas que eu tenho não é pra ajudar meu canal. Gente, tem muito... Olha, gente, eu tenho algumas playlists privadas, tipo, essa aqui, ó, minhas... Minhas músicas perfeitas são todas essas, não sei se você conhece alguma, mas... Essas são as minhas músicas, deixa eu colocar essa aqui no ordem. Ixi, não tá indo. Tá. É, também temos meus vídeos prediletos, que são meus perfeitos. Cadê? Aqui, ó, vi noventa e quatro vídeos, mano. Aí eu tive que sempre alguns vídeos, tipo, meus vídeos perfeitos, que estavam nos meus... Minhas músicas perfeitas, que estavam nos meus vídeos perfeitos. Lives, que não dá pra assistir, que eu só vei memes de 2020 e 2021. Por quê? Porque já tá acabando 2020. Então eu fiz. Aqui, ó, meus... Meu vídeo... Mano, eu esqueci de escrever meus vídeos perfeitos. Ó, os perfeitos tá certo, mas meus vídeos perfeitos tá errado. Aqui, ó, playlist dois. Isso aqui é playlist dois. Tem cinco vídeos. Do Poli e Kawaii, aqui, ó, os dois do Poli e Kawaii. Bem legalzinho. Temos esse aqui, ó, da música do... Da série de música, não assisti. Mas eu salvei. Como desbloquear a cabra especial, que eu deixei salvo aqui. Deixei lá nos meus perfeitos. Vai saber se eu baixe o jogo da cabrica de jogar. E eu vou jogar e ganhar essa nova skin especial. E, olha, a evolução dos tazos. Mano, mano. Isso aqui tem uma coisa. Mano. Mesmo assim, o Poli e Kawaii. Mano, esse não é meu óculos no... No... No Gacha Life. É tipo o meu óculos que eu mostrei no vídeo mostrando o meu rosto, né? É tipo esse formato do meu óculos. No... Nesse daqui, nesse... Nesse aqui eu deixei círculo. Porque não dava pra fazer quadradinho assim, desse jeito. Ou dava, mas eu... Mas o mais fácil que eu consegui fazer é o de círculo. Deixei assim. E tá tudo bagunçado. Tá bom, gente? Então... Esses são os aplicativos, algumas coisas e tal. Não precisa Poli e Kawaii mudar a skin de novo, óculos de novo. E a camisa, tá? Deixa do jeito que tá, gente. Se você estiver vendo esse vídeo... Gente, esse vídeo... Eu não sei se vai ter edição. Eu acho que não vai ter... Ou vai ter, não sei. Gente, edição é muito trabalhoso. E subir a câmera pra isso aqui. Então, gente, esses são os jogos. Meus... Meus... Cinco aplicativos... Uma, duas, três, quatro... Cinco... Meus cinco aplicativos pra eu... Sei lá, esse daqui não conta pra ajudar o canal. Mas esses quatro aqui ajudam. Tipo, o YouTube é pra mandar vídeo aqui. O YouTube é pra ver algumas coisas do canal. Mobiza é pra eu gravar os vídeos com as câmeras. E que nem Master é pra eu editar os vídeos. Tá bom, gente? Então, esse é o especial de 125 inscritos. Mostrando... Ah! Deixa eu mostrar meu aplicativo mais especial de tudo. Eu tenho o Discord. Sim, eu tenho Discord. Não parece que eu só tenho esses aplicativos... Mano, eu tenho o Discord. Aqui, ó. Tem mil coisas aqui pra eu ver o Discord. Opa! Tá bugando aqui. Aqui, ó. Eu tenho... Nossa, eu tenho dois Discord. Tenho esse aqui. Eu mando dez mil vezes pra... E ninguém entra, ó. Vou mandar pro meu amigo aqui. Deixa eu... Ó, vou mandar aqui, ó. Um convite. Eu não sei se... Ah, eu não me lembro mais como que... Mandar convite. Eu não me lembro. Aqui a chamada de voz, mas deu errado. Eu não sei por quê. Mas esse foi o vídeo dos meus aplicativos. Aqui no meu celular. De 2020. Vai saber se em 2021 eu mudo esse celular. E eu vou ter que baixar todos esses aplicativos. E refazer o meu canal. Eu acho que eu não vou refazer. Eu vou falar pros nossos pais. Colocar esse conto também. Vamos ver se é games. Mas o Mini World e esse... E o Discord vão... Eu vou ter que recriar tudo de novo. Ok, gente? Então, eu espero que tenham gostado. Se gostou aí, deixa o like. Se inscreva no canal. Peça o sininho pra ver todos os vídeos novos. E tchau. Fui!